Música Então pessoal, para a nossa receitinha de hoje nós vamos usar duas caixinhas de creme de leite Uma xícara de leite em pó, não importa a marca Duas caixinhas de leite condensado E 300ml de chantilly bem gelado Então pessoal, numa panela eu vou acrescentar as duas caixinhas de leite condensado Música O nosso leite em pó Música E vamos mexer bem Música O fogo está desligado Música Agora a gente vai acrescentar as duas caixinhas de creme de leite Agora vamos mexer bem Com o fogo desligado Música Agora vamos ligar nosso fogo gente Vamos mexer bem até que ela está consistente Música 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 Então gente, agora já ficou pronto Agora vou estar passando por uma travessa aqui Música Então gente, agora vou estar forrando com um plástico filme Encostando mesmo Música Música Ó gente, eu vou deixar reservado aqui do lado Que ainda vou preparar nosso chantilly Então gente, aqui está nossos 300ml de chantilly bem gelado Música 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 Ó gente, irei bater agora até pegar a consistência De erguer e não cair Música Então gente, está aqui pronto o nosso chantilly Agora vou levar uns minutinhos na geladeira Para esfriar um pouco o outro, né Para depois nós misturar os dois juntos Música Então gente, já deixei esfriando um pouco Agora vamos tirar esse plástico Música E vamos misturar tudo Música Música Vamos misturar com deglicadeza Música Ó gente, já misturei bem Agora iremos passar para uma travessa Música Olha que bonito que fica gente Música Então gente, nossa receita aqui Agora vou estar levando para a geladeira Por 3 horas Depois eu trago para nós finalizar Então pessoal, já deixei por 3 horas na geladeira Agora nós vamos estar finalizando com granulado Mas vocês podem estar colocando chocolate ralado Pode estar finalizando aí a gosto Música Então pessoal, essa é a nossa receita Vou estar cortando um pedaço para vocês Estar vendo aí mais de perto Música Música Dá uma olhadinha pessoal Que delícia Olha a cremosidade E essa vai ser a nossa receita de hoje Espero que a gente tenha gostado